E vem aí comigo, Celisma, o avião de um dos teclados! Eu vou comprar a Telecena agora Mudar de vida já está na hora Ela é o título de capitalização É Telecena dando prêmios de moção Nossa família compra a Telecena Na esperança de um dia ganhar Mudar de vida e nos alegrar Vamos comprar a Telecena já Mudar de vida e nos alegrar Vamos comprar a Telecena já Segura aí, Celisma! Eu vou comprar a Telecena agora Mudar de vida já está na hora Ela é o título de capitalização É Telecena dando prêmios de moção Nossa família compra a Telecena Na esperança de um dia ganhar Mudar de vida e nos alegrar Vamos comprar a Telecena já Mudar de vida e nos alegrar Vamos comprar a Telecena já Mudar de vida e nos alegrar 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 Mudar de vida e nos alegrar